Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Denis Brita e eu sou especialista no mercado imobiliário e hoje eu vou tirar uma dúvida muito comum e recorrente aqui na imobiliária. E essa dúvida é o seguinte, como fazer a averbação do casamento na matrícula de registro do imóvel? E aí? É muito comum quando o proponente adquire o imóvel sozinho, no estado civil solteiro, mas na maioria das vezes, após alguns anos, pode ocorrer o casamento desse proponente. Mas muitos não fazem as devidas averbações necessárias na matrícula do imóvel para deixar sempre a documentação regular para qualquer situação. O que isso pode impactar futuramente? Bem, quando o proponente precisar entrar em uma operação de venda deste imóvel, terá problemas com algumas instituições para concluir o financiamento. Pois a documentação do imóvel será interpretada pelo jurídico do banco como irregular. Para evitar esse tipo de situação e deixar sempre a matrícula atualizada no registro de imóveis, você precisa fazer a averbação do casamento na matrícula. Como isso é feito, Denis? É bem simples. Aqui na região de São Paulo, por exemplo, o primeiro passo é Uma das partes, seja o marido ou a mulher, precisa comparecer no cartório de registro de imóveis, onde o bem está registrado. Segundo, o cônjuge preencherá um requerimento solicitando a averbação do casamento. Terceiro, precisa levar consigo os documentos originais. São eles, certidão de casamento atualizada, documentos pessoais, como RG, CPF e a matrícula do imóvel. Após todos os documentos citados, será protocolado no cartório de registro de imóveis E logo após o registro dessa averbação, sairá uma nova matrícula atualizada, toda certinha, com a averbação do casamento. Viu como que é simples? Se ficou mais alguma dúvida, se você quer que a gente te ajuda nesse processo, entre em contato com a DF Casa Imóveis. Se quiser deixar nos comentários também, para a gente poder responder, tirar alguma dúvida que você tenha, Pode deixar, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez e nos vemos até o próximo vídeo. Obrigado!